E aí gente, hoje estamos aqui em Itacimirim, em especial na Praia da Espera, apresentando a população, é o projeto Mar Azul, aonde nós vamos capacitar 60 pescadores daqueles 400 que nós temos. Oportunidades de desenvolvimento da comunidade. E essa praia é uma praia abençoada, faz parte também do projeto da Costa Calaçari. E nesse treinamento eles vão também construir uma renda, porque todo treinamento eles vão pescar, vão construir o seu pescado e vão ratear entre eles, que vai gerar uma renda de cerca de 1.500 reais pra cada um. E tá acontecendo, tá? Prioridade pra nós aqui, fundadores aqui da nossa região. Vai ser uma semana de vários eventos, a MAMU tá na Câmara também lá, abrindo o trabalho legislativo, na quarta-feira, vamos estar também dando ordem de serviço ali da Jorge Amado. E vai ser uma semana feliz, um ano feliz, hoje tô feliz, né? Avança com a maçaria!